Boy, I think about it every night Olha a novinha metendo mala no camarote de grife importada Salta o agulha, vestido vermelho, top de luxo, noip de modelo Ela salta o cabelo, adora se ela é um velho Mas toca a maquiagem, não perde o costume do batom vermelho Suada ela sabe o que quer, coisa fina, delícia de mulher Passa a causa tumulto, tentação ela é um absurdo Geralta a corrupção, eu já peguei a visão Ela gosta dos que te mascaram, dos rica que porta que tem condição Que é luxo, fama, dinheiro, ostentação Te cabe na balada, rouba na cena, chama na atenção Que é luxo, fama, dinheiro, ostentação Te cabe na balada, rouba na cena, chama na atenção Que é luxo, fama, dinheiro, ostentação Boy, 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 I think about it every night Olha novinha, metendo mala no camarote de grife cortada Salta o agulha, vestido vermelho, top de luxo, noip de modelo Ela salta o cabelo, agora se ela era emelho Mas toca a maquiagem, não perde o costume do batom vermelho Suada ela sabe o que quer, coisa fina, delícia de mulher Passa a causa tumulto, tentação ela é um absurdo Geralta a corrupção, eu já peguei a visão Ela gosta dos que te mascaram, dos rica que porta que tem condição Que é luxo, fama, dinheiro, ostentação Que cabe na balada, rouba na cena, chama na atenção Que é luxo, fama, dinheiro, ostentação Que cabe na balada, rouba na cena, chama na atenção Que é luxo, fama, dinheiro, ostentação Boy, 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 I think about it every night Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já, que tu vai ver